Primeiro-ministro considera mensagem Papa Francisco Conaba cuidar do que o Lafargue não dar apelo forte e de base a vencer a unidade. Foi na lei de Rússia Misa Solene participa Rússia Peregrino que é o Rio de Janeiro e o Rio de Janeiro. Papa Francisco Rússia que será cuidar do que o Lafargue que é estraga o Timor-Leste na cultura. O Mensazen, líder de igreja católica Nyané Sefi Govarno Caírala Sanana Guzmão considera que a menina Rússia atuzou a vencer a unidade. A menina Rússia Artes Marciais a menina Rússia foi na Rússia Bacomalo nem disse que o Lafargue do Né. Não é bem? A menina Rússia o Papa foi mensagem em russo. Artes Marciais, não é? Arte. O Timor-Leste adotou na documento Fraternidade Humana no documento Timor-Leste Nyen não é bem que simplesmente o Curriculum Nacional não é bem antes nem assinou-se o Papa Francisco Nogran Iman Al-Azhar Amat Al-Taye e Abu Dhabi Aderet Simenes, Jemen. Aderet Simenes